Queridas e queridos, tudo bem? Fui cavucar uma questão de 2011 de termoquímica que compara combustíveis. Compara do ponto de vista energético e poluente. Vou pegar essa para a gente dar uma repassada nesse tipo de questão que o Enem costumava cobrar muito nas provas um pouquinho mais antigas. Parou um pouco, voltou depois e agora está focando muito em lei de ré. Se você reparar, pegar as últimas provas do Enem tem muita questão de lei de ré. Mas ainda tem questão de comparo de combustíveis, certo? Mais econômico, mais energético, mais poluente e tudo mais. Beleza? Vamos comigo? Se liga aqui. A minha ideia nessa questão é tentar te mostrar como é que você faz essa questão de maneira um pouco mais rápida e sem tanta conta. Porque quanto mais conta você fizer, mais você demora e maior a chance de errar em alguma delas. Então o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, lê o enunciado, tá bom? Se liga. Um dos problemas dos combustíveis que contêm carbono é que sua queima produz dióxido de carbono. Portanto, uma característica importante ao se escolher um combustível é analisar o seu calor de combustão, definido como a energia liberada na queima completa de um mol de combustível no estado padrão. O quadro seguinte relaciona algumas substâncias que contêm carbono e o seu ΔH de combustão. substâncias são benzeno, etanol, glicose, metano, octano, cujas fórmulas estão aqui e o ΔH de combustão aqui do lado. Tá bom? Para efeito de conta, eu vou fazer algumas aproximações para tentar fazer de cabeça e não ter que botar a conta no papel. Nesse contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, e a gente sabe que quando queimado completamente vai gerar CO2, ele fala isso, libera, aqui é importante, tá galera? Mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida. Então pensa comigo, tá? Vamos tentar encaixar o raciocínio para fazer rápido. Se eu estou liberando mais dióxido de carbono para a mesma quantidade de energia, imagina que esse aqui é o patamar energético que a gente precisa atingir, beleza? Tem um combustível A que atinge esse patamar energético, produz essa determinada quantidade de energia, liberando muito CO2 para a atmosfera. E eu tenho um combustível B que atinge o mesmo patamar energético, que produz a mesma quantidade de energia que o A, só que libera menos CO2 para a atmosfera. Se o A e o B têm a mesma produção energética, mas o A libera mais CO2 que o B, o A é mais poluente, não é isso? Você percebeu que o que ele te perguntou foi o combustível mais poluente? Mais poluente. E uma outra forma de enxergar combustível mais poluente é a seguinte. Ou ele é o que libera mais CO2 para a mesma quantidade de energia quando comparado a outro, ou é o que libera mesma quantidade de CO2 produzindo menos energia que o outro. não é? Vamos colocar aqui, ó. Produz, produz menos energia, menos energia, pela mesma quantidade, quantidade, quantidade de CO2 de óxido de carbono liberado. Concorda que são sinônimos? Certo? Eu tenho a mesma quantidade de, aliás, a mesma quantidade de CO2 liberado. Esse libera CO2, esse libera CO2, mesma quantidade. O que produz menos energia? Do ponto de vista energético, rende menos para a gente, mas poluiu a mesma coisa que o outro? É mais poluente. Certo? Então, mesma quantidade de energia liberando mais CO2, ou mesma quantidade de CO2 produzindo menos energia, sinônimo de mais poluente. Jeff, por que você está fazendo isso? Por que eu olho para cá e vejo o seguinte? Cada mol de benzeno, quando queimado, o benzeno tem seis carbonos, não tem? Ele vai produzir para a gente seis mols de CO2. Já o etanol tem dois carbonos na sua fórmula, não é isso? Então, cada mol de etanol queimado vai produzir para a gente dois mols de CO2. Já a glicose tem seis carbonos também, igual ao benzeno. Cada mol de glicose que a gente queima, seis mols de CO2 liberados para a atmosfera. Cada mol de metano queimado, como o metano só tem um carbono, um mol de CO2 liberado para a atmosfera. E o octano tem oito carbonos. Então, cada mol de octano que você queima, oito mols, opa, enrolei aqui, mols de CO2 produzidos. Tá? Beleza? Eu vou usar essa linha de raciocínio aqui para tentar ir eliminando coisas. Por exemplo, se eu comparar primeiro o benzeno com a glicose, mesma quantidade de CO2 produzido, e a glicose produz menos energia. Se a glicose produz menos energia para a mesma quantidade de CO2 liberado que o benzeno, a glicose é mais poluente que o benzeno. Se eu quero justamente o mais poluente e a glicose é mais poluente que o benzeno, o benzeno já está fora das minhas perspectivas de resposta. Certo? A glicose é o mais poluente que o benzeno. Então, o benzeno já está descartado. Etanol e glicose. Quando você compara etanol e glicose, pensa comigo. Cada mol de etanol libera 2 mols de CO2. Cada mol de glicose libera 6. Então, para produzir a mesma quantidade de CO2, para liberar a mesma quantidade de CO2, eu preciso de 3 mols do etanol para cada mol da glicose. Porque cada etanol tem 2 carbonos, 3 mols vão dar 6 carbonos. Então, eu vou produzir 6 mols de CO2. Triplicando a quantidade de etanol, eu também triplico essa quantidade de energia produzida. E quando eu pegar esse 1.368 de energia produzida e triplicar para empatar a quantidade de CO2 produzido que a glicose faz, eu vou passar de 4 mil. Então, vamos lá. Se eu quiser empatar a quantidade de CO2 produzido pela queima do etanol, eu preciso de 3 mols do etanol, comparado com a glicose. Comparado o etanol com a glicose, 3 mols do etanol equivale a 1 mol de glicose quando queimados para gerar CO2 na mesma quantidade. Só que quando eu queimar 3 mols do etanol, vou triplicar essa quantidade de energia. 1.368 multiplicado por 3 passa de 4 mil. A glicose não chega a 3? A glicose para a mesma quantidade de CO2 liberada para a atmosfera produz menos energia que o etanol. Ou seja, de novo, glicose mais poluente que o etanol, risquei o etanol. Agora, vou comparar a glicose com o metano. Metano só tem 1 carbono. Então, para conseguir empatar a quantidade de CO2 que 1 mol de glicose libera, eu vou precisar de 6 mols do metano. E se eu pegar esse 890 aqui e multiplicar por 6, gente, 890 é quase 900. 6 vezes 900 dá 5,400. Então, isso aqui dá 5 mil e pouco. Bem mais do que a glicose que não chega a 3. De novo, glicose mais poluente que metano. Octano com glicose. O octano só tem 2 carboninhos a mais que a glicose. Certo? Só que ele libera quase o dobro de energia que a glicose. Se eu pegar esse 2.800 aqui e duplicar, dá 5,600. Aqui eu estou quase 5,500. Então, com 2 carboninhos só a mais, eu estou liberando quase o dobro de energia que a glicose. Certo? Consequentemente, o octano, de novo, vai ser menos poluente que a glicose. Porque poluindo um pouquinho mais que a glicose, libera muito mais energia que a glicose. Se você quiser fazer a conta, pegue esse 2.800 aqui, divide por 6, pegue esse 5.471, divide por 8. O que der menor resultado é o que produz menos energia para a mesma quantidade de CO2 produzida. Está bom? Mas você pode ver isso aqui. De 6 para 8, aumentei 2 carboninhos. De 6 para 8, aumentei 2. Aumentei 30%, 33%. E a quantidade de energia aumentou quase 100%. Eu quase dobrei. Então, de novo, o octano produz mais energia do que a glicose se você quiser empatar o número de CO2. Ou seja, sem fazer muita conta, a gente chega na glicose como resposta. Bom, eu sei que a gente demorou um pouquinho para desenvolver o raciocínio, mas na hora da prova, isso flui mais rápido se você treinar direitinho. Essa era a intenção. Ok? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like. Ou então, se você não gostou do vídeo, deixa lá um comentário por que você não gostou do vídeo para eu tentar melhorar e merecer esse like na próxima vez. Está bom? Diz para mim uma outra questão. Dá uma dica de uma outra questão que você queira que eu resolva. Coloca aqui. Eu sempre vou atendendo a pedidos. Ou então, vai no Instagram, arroba, professor, Jefferson Silva, tudo junto, Jefferson com dois Fs. Está bom? E me procurando lá, bota no direct. Jeff, dá para fazer uma questão tal? Dá para fazer essa questão para mim? A gente encaixa aqui na agenda de gravação e produz isso para você. Bom, queridas e queridos, muito obrigado pela atenção e paciência de todas e todos. Um forte abraço para vocês e novamente, nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.